o galerinha hoje eu tô trazendo para vocês aqui dois aplicativos para a gente conseguir faturar aquela renda extra todos os dias tá o primeiro aplicativo é lançamento muito simples de ganhar dinheiro com ele e ele paga no pics tá pessoal vou mostrar para vocês aqui direitinho é tipo um clique e ganha tá muito fácil de utilizar é um joguinho simples tá na verdade e o segundo aplicativo pessoal vou sacar r$ 525 no pics ao vivo junto com vocês aqui para a gente tirar a prova real para ver se o aplicativo vai pagar ou não então fica comigo até o final desse vídeo aqui para você conhecer os dois aplicativos e quando acabar o vídeo você vai lá e faz o download daquele aplicativo que mais interessou tá bom e agora eu quero saber se você realmente é inscrito no canal por favor chega metralhando seu dedão no like aí bora bater nossa meta de 1400 likes nesse vídeo aqui pessoal por favor tô contando muito com a força e com a ajuda de vocês o seu like é muito importante para o crescimento aqui do canal sem falar que o like é de graça não custa nada para você então aperta o dedão no like aí tá e se você puder por favor compartilha esse vídeo aqui com seus amigos aí aqui manda para aquele amigo aquela sua amiga que tá precisando de uma renda extra compartilha nas suas redes sociais chama todo mundo para conhecer o canal para poder se inscrever e aprender a como ganhar dinheiro todos os dias com aplicativos e por falar em se inscrever se você é novo se você é nova no canal seja muito bem-vindos clica agora no botão vermelho que tá aqui embaixo para você se inscrever no canal e ativa o Sininho aqui do lado com todas as notificações o editor colocou uma seta aí ó é só clicar no Sininho e clicar aqui em todas dessa forma você não vai perder nenhum vídeo do vídeo aqui do canal porque eu posso vídeo todo dia 11 horas da manhã e 6 horas da noite sempre com os melhores aplicativos para você conseguir faturar uma renda extra beleza e para fazer o download dos dois aplicativos de hoje é muito simples mas você só vai baixar o aplicativo quando acabar o vídeo tá se você for lá correndo agora para fazer o download você vai ficar perdido não vai entender como é que funciona e não vai conseguir ganhar dinheiro tá então vamos lá para fazer o download abaixo do botão seja membro aqui em comentários tal inclusive as pessoas que mais comentam aqui eu consigo identificar vocês nos próximos vídeos aí para ver se vocês realmente são inscritos fez do canal tá então comenta muito nesse vídeo aqui para gente e aqui pessoal vai ter um comentário fixado por Diego Alves né que sou eu e aqui você clica em ler mais ó nesse comentário fixado aparece o nosso canal VIP gratuito no telegram entra lá para você poder conversar direto comigo com os inscritos do canal para poder compartilhar link de aplicativo também tá vou deixar o link do meu Instagram para você poder me seguir acompanha todo o conteúdo de lá tá porque eu também te ensina como ganhar dinheiro na internet em outros mercados totalmente diferente tá pessoal acompanhe o meu Instagram principalmente os stories tá e lá em cima pessoal tô deixando um vídeo secreto para você aprender ganhar até r$ 5.000 por mês apenas usando esse celular que você tá assistindo esse vídeo agora Pois é é extremamente possível faturar mais de r$ 5.000 por mês tá aparecendo na tela aí para você alguns dos meus resultados que eu consigo faturar muito mais do que r$ 5.000 por mês usando esse celular aqui sem precisar aparecer então para poder estar te ajudando eu fiz um vídeo totalmente secreto e exclusivo para vocês que são inscritos aqui do canal onde eu mostro para você a exata estratégia que eu utilizo para ganhar mais de r$ 5.000 por mês então quando acabar o vídeo corre e assistir esse vídeo secreto aqui beleza mas só se você quiser aprender ganhar 5.000 por mês e para fazer o download dos aplicativos aqui embaixo baixo app 1 e baixo app 2 você vai clicar nesse link azul onde você vai ser direcionado para o meu site quando você chega lá você vai deixar o seu dedo até o final da tela até você encontrar esse pauzinho que tá aparecendo aqui do lado encontrou baú logo assim não vai tá escrito baixo app aqui vai clicar no botão e vai fazer o download dos aplicativos na ordem que eu vou te mostrar agora fala galera beleza sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal muito prazer eu me chamo de igual esse pessoal primeiro aplicativo esse daqui muito simples tá vendo eu falei para vocês no começo do vídeo que era simples e realmente é simples tá e pessoal no final do vídeo também tem um salve da galera que chega cedo no canal se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo você precisa ser inscrito e precisa ser uma das primeiras pessoas a comentar tá e no finalzinho também tem uma surpresa para galera que gosta de ganhar salvo então fica comigo aqui tá pessoal como é que funciona esse aplicativo aqui primeira coisa ele promete pagar o pics tá é lançamento fresquinho para vocês no canal e a única coisa que você tem que fazer é clicar nesse botão de abrir a cartola ele vai fazer uma animação aqui vai sair um coelhinho vai exibir o anúncio e vai contabilizar um ponto para gente lá em cima no canto direito tá vendo eu tô com 13 pontos então vamos abrir nossa cartola aqui eu vou clicar em cima do botão tá vendo abrindo a cartola ele faz uma animação bem bonitinha aqui quer ver ó ó saiu orelhinho do coelho agora saiu o coelho por completo e tá exibindo anúncio agora e pronto ganhamos 15 pontos tá vendo a 15 coelhos na verdade para poder sacar pessoal é simples o aplicativo é só isso só clicar aqui para abrir a cartola assiste o anúncio e pronto já ganhou ponto para sacar abaixo do coelhinho ali tem meio que uma casinha então você vai clicar aqui em cima e o saque mínimo desse aplicativo pessoal são 20 mil pontos tá aplicativo promete pagar 10 reais no pics ou dois dólares no Paypal e o pagamento será feito dentro de sete dias úteis tá tô assim que você atingir a pontuação de 20 mil pontos caso você queira fazer o download do aplicativo é só colocar aqui os seus dados né sua chave pics ou seu e-mail do Paypal e clicar aqui em submeter pedido tá então se você gostou do aplicativo é só fazer o download que tá aqui no comentário fixado agora vamos lá para o segundo aplicativo que na minha opinião dá para você ganhar muita grana no pics tá presta bastante atenção para você não ficar com dúvida e eu vou fazer um saque ao vivo junto com vocês então bora lá pessoal segundo aplicativo é esse daqui inclusive eu já trouxe um vídeo dele aqui no canal já apresentei para vocês se você não conhece esse aplicativo ainda calma que eu vou te explicar como é que ele funciona tá porém o que que você vai fazer primeira coisa vai criar o seu cadastro tá que vai ter um botão para você se cadastrar tem que colocar o nome telefone certo endereço tudo bonitinho gênero tudo bonitinho para você você conseguir criar sua conta tá depois que você cria sua conta eles vão te enviar um link lá no seu e-mail que você vai colocar aqui na hora do cadastro para você poder confirmar sua conta e depois que você tem que fazer você vai clicar aqui ó é inserir código e você vai colocar o código que eu tô deixando aqui no comentário fixado para você entrar no aplicativo com 40 pontos Ok é só digitar o código aqui e clicar em confirmar automaticamente você já vai ter 40 pontos aqui dentro do aplicativo mas lembra que você precisa criar sua conta e também você precisa verificar o seu e-mail que você vai receber aí do aplicativo tá para poder jogar pessoal é simples eu vou clicar aqui no Play daqui a pouco eu mostro aqui como é que funciona o sistema de indique ganho tá não se preocupe então vamos clicar aqui no Play para vocês verem como é que funciona ele tá carregando para gente e aqui pessoal esse aplicativo ele tem alguns níveis ó primeiro nível iniciante o nível fácil o nível médio desafiador muito difícil extremamente difícil e impossível tá E aqui ele falou colete as estrelas tá vendo por exemplo aqui ó colete 50 estrelas para desbloquear então lá em cima tem as estrelas tá vendo eu tô com quatro estrelinhas então assim que eu tiver 50 estrelas eu posso liberar o nível médio tá vamos aqui no iniciante pessoal que eu já joguei cinco partidas de 50 para mostrar para vocês como é que funciona tá vendo ó eu consegui coletar só quatro estrelas porque você tem que meio que passar em um nível de excelência que não pode errar porque senão você não ganha estrela tá vendo ali ó meu primeiro nível eu não ganhei então vamos aqui para sexta partida né a sexta rodada e como que funciona esse jogo eu gostei bastante porque a dinâmica dele é bem interessante você tem que ligar os pontos iguais tá por exemplo eu tenho que pegar o vermelho e ligar lá no ponto vermelho por exemplo dessa forma aqui ó tá vendo liguei o vermelho com vermelho agora vou ligar o azul com azul agora eu vou ligar aqui o laranja com laranja e nada deu certo aqui ó e o verde com frente achei que eu já tinha não não nossa fez o errado olha para você ver acho que deu certo 100% vou clicar aqui em próximo nível ó eu acho que eu consegui coletar Será eu acho que eu não consegui porque eu errei Nossa errei de bobeira calma vamos lá foi sem querer gente eu apertei lá sem querer no botão tá vamos aqui ó show o verdinho aqui vamos ver se a gente vai coletar uma estrelinha dessa vez agora agora foi sem por cento show ganhei uma estrela também ó tem que ser sem por cento sem errar nada tá vendo eu errei uma vez ali eu não coletei estrela tô basicamente o jogo funciona dessa forma tá não tem mais muita coisa para fazer não você vai jogando 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 aí você vai ganhar estrela e também vai ganhar ponto lá em cima tá vendo eu tô com 56 pontos esses pontos aqui é que a gente vai sacar dentro do aplicativo que eu já vou mostrar para você onde que é só voltar aqui tá vendo do ladinho aqui ó tem esse essas moedas com dinheiro e um símbolo demais onde você pode estar fazendo algumas ofertas aqui para poder ganhar mais. Essas ofertas aqui pessoal é só clicar abrir e fechar que automaticamente já vai contabilizar o ponto tá não precisa fazer o que tá pedindo aqui pelo menos até a última atualização não sei se tá funcionando dessa forma ainda mas você faz o teste aí tá fechando aqui a gente tem um saque né que é onde você vai sacar o dinheiro aqui jogando e o saque mínimo pessoal r$ 30 com 3 mil pontos r$ 40 com 4 mil pontos r$ 50 com 5 mil pontos e r$ 60 com 6 mil pontos a Diego mas você não falou que ia sacar 500 e poucos reais calma que eu já vou mostrar para vocês onde eu vou sacar esse dinheiro galera uma coisa importante falar para vocês sobre esse aplicativo aqui e sobre esta empresa principalmente a empresa ela paga certinho nunca tive nenhum problema com o pagamento dele está eles pagam através do pics beleza pessoal e outra coisa bacana eles lançaram um outro aplicativo essa semana que inclusive eu já trouxe vídeo para vocês aqui no canal vou tentar deixar na descrição e no comentário fixado para vocês poderem assistir também conhecer um outro aplicativo dessa empresa para vocês conseguirem ganhar dinheiro com eles aqui também em todos os outros aplicativos dessa mesma empresa porque eles pagam eu sei que paga então por esse motivo tô trazendo esse vídeo para vocês aqui no canal com saque ao vivo então vamos lá sacar vou mostrar para vocês aqui eu vou voltar na minha tela inicial só vou clicar aqui na casinha e aqui pessoal onde que eu vou sacar o dinheiro aqui no sistema de indique ganha eu vou clicar aqui em convidar como que funciona esse sistema deles aqui pessoal presta muita atenção para vocês não ficarem com dúvida para quem gosta de indicar vale a pena vocês indicaram aplicativo porque eles pagam Beleza então vamos lá ó convite amigos e a cada 10 instalações você ganha r$ 5 presta atenção nisso aqui para não ficar com dúvida para você ganhar os r$ 5 né acima é necessário que ao menos 10 indicados né 10 pessoas que você indicou passem do nível 10 e completem o seu cadastro após isso você será notificado e poderá resgatar sua recompensa quanto mais amigos indicar mas você ganha então esse aqui é o código do canal tá inclusive você pode comentar o seu código aqui nesse vídeo também e para poder sacar é só vim aqui em ver indicações tá o aplicativo parece que ele tá um pouquinho bugado ainda nessa parte aqui das indicações pessoal porque olha só eu tô com 1059 convites pendentes né E aqui tá zero resgatado porém eu tenho um saldo aqui de saque de 525 reais que é o valor que vocês viram na capa desse vídeo o valor que eu falei lá no início então vou tá sacando esse dinheiro aqui tá e é bom lembrar para você está pessoal que essa grana que eu ganho com sistema de indique ganho dos aplicativos né porque querendo ou não para mim é um pouco mais fácil hoje em dia não era fácil quando eu comecei o canal mas hoje em dia um pouco mais fácil eu consegui indicar as pessoas pelo canal aqui do YouTube e também pelos vídeos do Cauai tá para quem não sabe eu faço vídeo no Cauai também eu consigo muita indicação então esse valor aqui esses valores que eu ganho nas indicações eu converto em sorteio para vocês que são inscritos aqui do canal no finalzinho do mês passado se não me engano foi do meio do mês para frente eu fiz um monte de sorteio diário de piques para vocês paguei toda galera todos os dias um valor surpresa tá só quem ganhou sabe o valor que ganhou beleza e esses valores aqui não são diferentes eu vou acumular mais uma grana aqui para poder converter em sorteio de piques para você está por isso que esses últimos vídeos agora não estão tendo mais o sorteio porque eu tô juntando mais grana aqui tá então vamos sacar que eu vou clicar em 525 reais e agora eu vou colocar o meu nome o meu e-mail a minha chave pique só vou escolher aqui se é CPF CNPJ e-mail celular ou chave aleatória tá vou colocar aqui por exemplo vou sei lá vou colocar celular por exemplo e aqui embaixo onde tá celular é a chave piques se por acaso a sua chave foi e-mail você vai digitar o seu e-mail aqui embaixo que a chave piques embaixo vou colocar o set né UF aqui que a sua cidade não seu estado na verdade e depois vou colocar o meu celular também porque se tiver algum problema com o saque eles entram em contato com você falou teve um problema aqui a gente não transferir a sua chave piques errada não deu para transferir etc tá então vou preencher aqui tudo rapidinho e vou clicar aqui no botão lá embaixo em continuar beleza pessoal em breve enviaremos atualizações sobre o envio do piques para você em até 20 dias úteis você receberá o seu pagamento tá essa empresa aqui pessoal Qual que é a particularidade deles eles demoram um pouquinho pagar tá não paga no padrão daqueles aplicativos de 7 12 né 47 dias úteis na verdade alguns pagam em até 12 esse aqui eles demoram um pouquinho mais porém pessoal é confiável a empresa realmente paga tá essa galera aqui eu posso afirmar para vocês que se vocês jogarem conseguir a pontuação ou indicar e conseguir isso a cada indicação igual fiz aqui agora vocês vão receber tá pelo menos até a data da gravação desse vídeo tal não posso falar no futuro do celular daqui seis meses não sei nem se vai estar tendo aplicativo ainda dessa empresa mas até a data da gravação do vídeo eles pagam direitinho beleza e se houver qualquer atualização se mudar qualquer coisa aqui dentro do aplicativo é por conta do desenvolvedor tá eu não consigo atualizar aplicativo eu não mudo nada em nenhum aplicativo só quem cria aqui beleza então esse aplicativo aí faz o download começa a ganhar dinheiro porque em breve eu vou voltar aqui com a prova de pagamento desse aplicativo tá anota aí fala só o Diego fez o saco ao vivo dia tal não sei que daqui a pouco ele vai trazer a prova de pagamento então fica ligado aqui no canal vai lá também assistir outro vídeo conhece o outro aplicativo dessa empresa aqui e vai ganhar dinheiro com ele também ganha dinheiro com todos aplicativos dessa empresa aqui tá bom agora vamos lá para o salvo da galera que chega no canal se você quiser não só no próximo vídeo tem que ser escrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar tá bom então primeiro salve de hoje aqui pessoal vai para o Vitor Viano só para Júlia e Isabelle não só para xilene Silva não sabe aqui para Vitória Paula um salve para o dnzim já tô aqui manda salve tamo junto o salve aqui também para o Rian Paiva um salve para Lilian Rodrigues não sabe aqui para Paula Teles Borges e último sabe aqui pessoal vai para Crislane Oliveira que ela comentou só amo os seus vídeos vejo todos os dias parabéns você sempre arrasa obrigado pelo carinho Crislane obrigado eu fico muito feliz em saber que vocês realmente gostam do conteúdo que eu trago para vocês aqui no canal o meu objetivo é sempre ajudar vocês a conseguir ganhar uma renda extra com os aplicativos que eu apresento aqui todos os dias tá a gente sabe que infelizmente alguns não pagam mas quando paga eu faço isso que eu fiz nesse vídeo aqui saque ao vivo em breve prova de pagamento beleza isso aplicativo não pagar também né quando eu faço o saco ao vivo eu falo para vocês que não paga tá então fiquem tranquilos porque aqui no canal eu sou 100% transparente com vocês não tem porque eu ficar escondendo e omitindo nada e pessoal surpresa que eu separei para vocês aqui agora em todos os vídeos eu vou fazer isso tá eu vou sempre mandar vídeo para as últimas pessoas que me me seguem aqui no Instagram então se você quiser ganhar um salve vindo lá do Instagram é só me seguir o link tá aqui no comentário fixado tá então o primeiro salve aqui vai para Thalita e Antônia um salve para o Marcelo o salve para Cris Silva o salve para o Carlos Diego Chará meu né o salve para Luana Leite um salve para Henrique Monteiro 1997 o salve para Karen Assis e um salve também para mai Gonçalves tá muito obrigado a vocês que me seguem aqui no Instagram a gente já tá quase chegando a meta aqui de 50 mil seguidores agora será que a gente bate esse ano bora 50 não 100 mil Bora que eu tenho certeza que a gente consegue 100 mil seguidores no Instagram ainda esse ano igual a gente vai conseguir 300 ou até 400 mil inscritos aqui no canal do YouTube tá pessoal se vocês gostaram dos aplicativos é só fazer o download no comentário fixado se não gostou não precisa baixar tá vou deixar dois vídeos aqui do canal para vocês poderem assistir com seus aplicativos para poder ganhar dinheiro todo dia tá agora eu vou ficar ficando por aqui um grande beijo grande abraço te vejo hoje no vídeo das 6 horas da noite fui